Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo do GD daquele jeitão E hoje é mais um vídeo que eu vou trazer algumas dicas pra vocês e espero que funcione com vocês Mas na verdade eu acho que não vai ser nenhuma dica de bug hoje não Hoje galera, hoje eu vou falar um negócio pra vocês que eu tô querendo falar Mas cara, pode ter certeza que é pra ajudar vocês aqui no Brook Heavy E galera, se trata de Robux Vocês sabem que nem todo mundo tem condição de ter Robux Vocês sabem que Robux, vocês conseguem comprar a partir de 400 Robux E 400 Robux é a partir de 30 reais e querendo ou não é um preço bem difícil Ninguém tem condição de ficar gastando ainda mais nessa pandemia Então cara, deu a louca no patrão Eu vou ajudar vocês Falando nisso, eu vou até botar a roupa do Homem-Aranha Porque eu vou ajudar vocês Então quem ajuda é um herói não é mesmo? Então vamos lá, deixa eu procurar a roupinha do Homem-Aranha aqui rapidinho Na verdade, aqui, achei a parte de cima Vamos achar a parte de baixo agora Bora, bora, bora Bora, bora Homem-Aranha Cadê, 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 cadê Cadê a parte de baixo que eu não tô achando? Será que eu vou ter que ficar só com a parte de cima do Homem-Aranha? O que que eu tô fazendo, hein, GD? O que que eu tô fazendo? Vai ficar só com a parte de cima do Homem-Aranha Essa parte aqui de baixo não é Caraca, cadê a parte de baixo do Homem-Aranha, galera? O que que eu vou fazer com a parte de cima só? Bora, bora Caça, caça, cadê Cadê a parte de baixo, cara? Já tô enrolando muito Enrolando muito Ah, galera Eu vou ficar só com a parte de cima mesmo Deixa a parte de baixo pra lá Vamos fingir que essa aqui... Ah, não, é, calma Acho que essa aqui é a parte de baixo do Homem-Aranha Mas também se não for, acontece, galera Perdemos a parte de baixo do Homem-Aranha Mas não tem problema, não Então, vamos lá Você tem que assistir esse vídeo inteirinho Pra você entender o que eu tô falando, tá bom? Então, vamos lá Já botei minha roupinha de super-herói aqui pra ajudar vocês Então, vamos lá Um herói sempre ajuda outra pessoa, não é mesmo? Então A questão do Robux, galera Eu tô pensando aqui Quando a gente bater a meta de 200 inscritos Eu vou escolher 3 pessoas pra sortear 400 Robux Exatamente Ao todo vai dar mais de 1.000 Robux Eu acho que vai dar 1.200 Robux ao todo Então, galera Vai ser simples e fácil Basta fazer o que? O que que basta fazer? Tem que se inscrever aqui no canal GDZERA, tá bom? Se inscrever também Se inscrever, na verdade, não Tem que seguir meu Instagram lá Que é Arroba GDZERA Underline O link vai tá aí na descrição E também seguir o canal do Magal O link vai tá na descrição aí também E também seguir o Magal lá no Instagram, tá bom? Assim que bater a meta de 200 inscritos aqui A gente vai escolher 3 ganhadores Não vai ser um sorteio A gente vai escolher 3 ganhadores Então, galera Se preocupem muito em mandar comentário Quanto mais comentário mandar aqui, melhor Quanto mais comentário mandar lá no Instagram, melhor Quanto mais interação, melhor, tá bom, galera? A gente vai escolher 3 pessoas As 3 pessoas que mais interagirem com o canal E com o Instagram Vão ser escolhidas pra ganhar Um total de 400 Robux, tá bom? Lembrando, galera 400 Robux tá saindo a partir de 30 reais Então a gente vai escolher 3 pessoinhas Pra ajudar com os 400 Robux totalmente grátis Basta você interagir aqui no canal Se inscrever no canal também, né? Seguir o Instagram meu e do Magal Seguir meu canal e do Magal também E é isso, galera Lembrando, deixa o like pra fortalecer Compartilhe com os amigos Pros seus amigos também concorrerem a esses Robux Totalmente grátis E é isso Lembrando, eu tô só com a parte de cima do Homem-Aranha Porque eu não ia cheio de baixo Mas acontece O herói tá aqui pra salvar vocês, né? Então eu vou salvar com os Robux, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!